E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais, finalmente encerrada as votações sobre o que você acha que deveria mudar no canal do Drak Tutoriais e o que deveria não mudar. É, ao todo parece que foram 123 votações de pessoas, não, de robôs, ó, e quem poderia ser? É, 123 votos, aproximadamente. Parece que foi 123 ou 124, uma coisa assim. Então vamos lá, o que é que eu vou falar nesse vídeo? Eu vou falar, além dos pontos, eu vou falar o que não vai ser, o que é que vai ser, o que poderá ser mudado no canal a partir desse começo de ano, é! Então vamos lá, a primeira pergunta foi qual desta série do canal você mais quer ver. Por incrível que pareça, eu não sabia que ia ser tão extravagante assim, mas o primeiro lugar quebrou a cabeça dos outros, meteu o pau nos outros. Apagou a tela. E eu cuspi na tela. Por incrível que pareça, que eu não sabia, a série mais votada foi a de tutoriais normais, exatamente que os tutoriais da RPG Maker, Photoshop, Power Direct, After Effects, pois é, os tutoriais, os vídeos mais simples e mais rápidos que eu faço, é o que o povo mais quer ver. Eu não sabia disso. Pois é, então isso significa que eu vou ter que me focar mais nos tutoriais normais. Eu ainda acho que é bom, porque um vídeo do Off Topic, por exemplo, que é esse vídeo agora que você tá vendo, que é eu falando aqui em algum assunto aleatório, no caso, ele demora 5 horas, pode ser feito, 5 horas fora a conversão, que demora mais 4 horas. Já no tutorial normal não, no tutorial normal, eu estudo o tutorial meia hora antes, aí eu gravo durante uns 15 minutos, 5 minutos, dependendo, e eu só converto. Pois é, ao todo foi 94 votos, 223 aproximadamente. Uma coisa que eu também não esperava é que a segunda série que o povo mais queria ver também era o Tutovlog, uma série que tava lá atrás, que eu voltei recentemente. É, que eu voltei em Tutovlog no número 7 recentemente. O 7 parte 2 vai chegar logo logo, mas apagou a porra da tela de novo. E no caso, é a segunda série que o povo mais quer ver, então eu vou me focar principalmente também no tutorial normal, e no Tutovlog e outras séries abaixo. E o terceiro local foi o Arte Digital. Uma coisa que eu já esperava, que as aqui é o som dos poucos youtubers brasileiros que faz série de pintura, desenho digital. Aí no caso, tem muita gente que faz aqui no meu canal apenas pelo de Arte Digital. Então, boa parte desse povo aí que tava só no meu canal para ver esse Arte Digital foi o que botou nessa parte. Bem, então é isso. Vamos para a próxima. A próxima pergunta era, na sua opinião, o que se deve melhorar nos tutoriais normais do canal? Ou seja, o tutorial do RPG Maker, Photoshop, After Effects. O que é que eu devo melhorar? Aí no caso das opções, a maioria também foi uma grande diferença da maioria. Foi, nada, os tutoriais estão ótimos. Eu tô feliz. Por quê? Porque melhorar mais nada, né? Só que, de qualquer forma, tem uma pequena parte também que votou o seguinte. Na segunda colocação ficou, ser mais engraçado. Pois é, eu tenho que ficar mais divertido nos vídeos, mais do que o normal. Que é complicado isso aí, mas vamos fazer por si para ficar um pouquinho melhor. Então, eu cuspi de novo na tela. E a terceira colocação foi o áudio, para melhorar melhor o áudio. Isso é normal, porque algumas partes dos meus vídeos estão com ruído. Isso porque eu não tenho condição de comprar um microfone profissional ainda, porque eu tô pagando o computador que eu comprei recentemente, o microfone bom custa mais de 200 reais. Aí fica complicado isso, assim, né? Mas eu vou ver o que é que eu faço. Vamos ver. Isso já é uma boa ideia, que eu tenho que investir melhor no áudio, não na imagem. Que, além do mais, apenas três pessoas falaram que tem que melhorar o vídeo. Ou seja, melhorar a qualidade do vídeo. Que é normal, porque o vídeo é em Full HD. Tutorial Full HD e melhorar. Mas o que é isso? Eu vou gravar vídeo o que? Em 4K, né? Vídeo aquelas que eu tenho com 2 polegadas. Tudo bem. Então, vamos para a próxima pergunta. Em que turno, geralmente, você assistir aos vídeos do canal? No caso, é uma pergunta muito importante. Porque eu não tinha um tempo específico. Eu sempre, quando postava os vídeos, eu acordava umas 9 horas. Eu já expliquei porque eu acordo tarde, aqui no canal. Mas eu acordava 9 horas e botava o pedido para fazer o pilote. Aí ele chegava umas 11h30, 12h. Então, no caso, eu estava pensando em mudar esse horário. Porque eu não sei se a maioria do pessoal vê nesse horário. E, no caso, ficou um pouco estabilizada essa votação. Em primeiro lugar, com 33 votos, ficou tarde de 12h às 15h. Ou seja, eu não comecei na tarde, depois do meio-dia. É o que eu pôr mais ver. A segunda colocação foi com 23, apenas 10 votos a menos. Noite, de 6h às 9h da noite. Por incrível que pareça, eu já sabia disso. Por quê? Porque o horário que eu pôr mais nessa internet, o YouTube, no caso, também, seria de 6h até as 10h da noite. E, no caso, o normal seria eu postar um vídeo de 6h às 8h da noite. Se você até ver todos os YouTubers famosos, geralmente posta um vídeo a essa hora. Alguns. A maioria, né? Que, na verdade. Em terceira colocação, ficou de tarde. Das 3h às 6h da noite. Então, no caso, a partir de hoje, eu vou continuar do mesmo jeito. Ou seja, eu vou acordar às 9h para postar o vídeo aproximadamente ao meio-dia. Para que quando o pessoal for acessar ao meio-dia em diante, já está no ar o vídeo. Então, não vai mudar quase nada postar o vídeo. Vamos para a próxima pergunta. A próxima seria, qual das séries abaixo você mais odeia? Bem, também me surpreendeu bastante os votos pessoal. No caso, a série... O primeiro local ficou assim. Nenhuma. Eu adoro todas. Com 59 votos. Aí, eu pensei, normal. O pessoal gosta muito das minhas séries, pelo que eu percebi. E tem o segundo local... O segundo colocação. Mas o segundo colocado, ou seja, a primeira série que o povo mais odeia, é a de Pokémon TCG. Eu pensava que o pessoal adorava. Porque a série, pelo menos os vídeos do Pokémon TCG, é um dos melhores avaliados do que eu posto. No caso, aqui, disse que é o que o povo mais odeia. Oh, my God. De qualquer forma, já é uma indicação. Drac, faça menos a série de Pokémon TCG e faça outra série melhor. Então, eu vou tentar me focar mais em outra série. Que nem a série O QUE É. E o terceiro colocado também me surpreendeu bastante. A terceira... A segunda série, na verdade, mais odiada, é a de Arte Digital. Arte Digital. Sendo que ela aqui, na primeira pergunta, foi a terceira mais votada. E foi qual é a série que você mais quer ver. Então, não faz o menor sentido? Como é que é uma série que a pessoa mais quer ver, mas que o povo mais odeia? A resposta é... Como eu falei, tem pessoal que assina o meu canal apenas pelo Arte Digital. Aí, no caso, esse pessoal votou na de Arte Digital, para ser o melhor. Mas o povo que não vê a de Arte Digital, que a grande maioria, uma porrada areia de gente, aí, no caso, votou que é que o povo mais odeia. Porque eles não veem, não têm interesse. Então, no caso, é a que o povo... A segunda que o povo mais odeia é a de Arte Digital. E as últimas, a penúltima e a última, é a série O Que É, que está sumida há muito tempo, que eu vou tentar fazer o possível para poder postá-la logo, logo, a próxima parte da série O Que É. E também a série Descontração, que o povo menos odeia. Se a gente que o povo mais gosta, não é a que o povo menos odeia. Então, no caso, Descontração não vai parar nem tão cedo, nem a série O Que É. Mas a de Pokémon TCG, que é uma série com limite fixo, é só 10 edições, logo, logo vai acabar. Eu tenho que parar de postar. E os outros estão de boa. Então, vamos para a próxima pergunta. Escolha a opção abaixo para a série que você quer ver no canal. Ou seja, seria esta a nova série do canal, a que não vai substituir, como eu falei, vai ter uma série que ela vai suprir a falta de tutorial normal, que seria aquela história de RPG Maker, After Effects, Power Director. Está diminuindo bastante a frequência desses vídeos, porque eu não tenho mais ideia do que eu postar. Eu já tenho mais de 200 vídeos de RPG Maker, vou postar mais um quê de RPG Maker? Ou seja, eu tenho que ter uma coisa para suprir essa falta. E as das séries que eu tenho de descontração, ou que é off-top, demora muito tempo para editar. Tem que ser uma série boa, que não demore muito tempo a se editar, e que agrada o pessoal. Então, eu tenho duas opções. Seria uma série de matemática e uma série de estruturação de sites. Ou seja, uma série onde eu poderia ensinar uma aula de matemática, sobre fórmulas matemáticas, explicar de uma forma simples, para que você entenda aquela sua aula chata, seu professor. E é claro, um jeito descontraído, que eu sempre explico. E também a outra seria a estruturação de sites, que eu vou ensinar você a criar o código, para poder você criar o site. Como eu já falei, todo site que você entra, ele é uns códigos. Ele não é uma coisa já feita, uma imagenzinha que você recorta e cola. É tudo código. Aí eu vou ensinar você a utilizar esses códigos do começo ao fim, do básico. Basta criar um parágrafo colorido, até o avançadíssimo. Porque é uma das cadeiras da minha faculdade que eu mais sei. Então, eu vou passar esse aprendizagem para você. Aulas da faculdade, vocês vão poder aprender aqui no canal. Então, é isso. E com uma grande diferença, a série de estruturação de sites venceu o primeiro local. Que no caso, foi 102 votos. O primeiro local, que seria a estruturação de sites. Então, logo, 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 além desse mês, provavelmente, eu vou começar já a postar tutorial da estruturação de sites. Que no caso, vou ensinar quais linguagens para se criar um site. Para quem manja de estruturação de sites, vai saber qual é. Eu vou ensinar, é claro, HTML, que eu sei bastante. CSS, que eu sei mais ainda. Também, JavaScript, eu já sei mais ou menos. JQuery, que na verdade é JQuery. Que aí, com JQuery, eu vou ensinar a JAX. Então, vai ser muita coisa do básico ao avançado. Então, é isso. Nova série, futura, será a estruturação de sites. Então, vamos lá, a próxima pergunta. Qual nota você daria para a qualidade de áudio do canal? Bem, a qualidade mais votada foi boa. Que é de péssima a ótima. Aí, no caso, a mais votada foi boa. A segunda, normal e a quinta, ótima. Ou seja, o áudio tá boa. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Mas, pode melhorar. E eu vou fazer o possível melhorar futuramente. Já que, meu canal tá crescendo cada vez mais. E eu tenho que profissionar cada vez mais. Então, eu vou ver se eu compro alguns equipamentos mais sofisticados para o canal. Principalmente de áudio. E para não enrolar, vamos para a próxima. Pergunta. Qual nota você daria para a qualidade de vídeo do canal? Lembrando, qualidade de vídeo não é dos tutoriais gravados na tela. É dessa câmera que você tá vendo agora. Essa câmera aí. Essa câmera aí. Qual é a qualidade dela? A maioria votou em boa. Uma grande maioria. E a segunda, que foi uma parte considerável também, foi ótima. Ou seja, a preocupação do canal tá mais em áudio do que em vídeo. Então, eu vou tentar investir mais em áudio do que em vídeo daqui pra frente. E, é. Há quanto tempo você acompanha o canal? Essa pergunta é muito importante. O pessoal pode achar que é beijo a pergunta. Mas é muito importante. Porque assim, eu vou saber com que frequência o pessoal continua assistindo aos meus vídeos. Essa votação ficou estabilizada. Ficou muito na média. No caso, a maioria é de aproximadamente um ano. Ou seja, a maioria acompanha o canal aproximadamente há um ano. Comecei em 2013. Então, vamos lá. A segunda colocada, com 32 votos, foi há seis meses. A terceira colocada, com 22 votos, foi há três meses. O quarto colocada, foi há mais de um ano. E o último local, com 10 votos, foi há menos de um mês. Ou seja, pouquíssimas pessoas vão acompanhar um canal há pouco tempo. Ou seja, a maioria que mais gosta do canal é que já acompanha há algum tempo. Ou seja, na hora que eles me conhecem, não larga do meu pé mais. É uma coisa boa. Porque eu fico muito feliz. Você acompanha o segundo canal do Drac? O Drac Games? Isso é uma coisa que eu também pensava que ia ser dessa forma mesmo. A grande maioria, mais que a metade do pessoal aí, botou que não. Não acompanha o canal do Drac Games. Eu fico triste. Já é uma coisa que eu tenho que ressaltar em mais vídeos meus. Falassem do canal do Drac Games, o pessoal assinar o canal. Porque lá, aquele canal dá muito mais trabalho que o canal Drac Toriais. Porque a edição lá tá mais complicada. Eu tenho que acompanhar notícias de jogos. Eu tenho que fazer reviews de jogos. Então, se você não acompanha o canal, lá é muito massa. Porque a edição é até melhor do que a daqui, do canal principal. Então, se você gosta de jogos, você é um gamer. E é claro, você gosta dos meus vídeos. Então, vai ser uma ótima oportunidade de assistir também o canal Drac Games. É claro, pra poder assinar, clique bem aqui. Aqui nessa parte aqui, que vai ter o acesso pra você clicar e se inscrever no canal Drac Games. Só se você gostar, é claro. Não vou obrigar ninguém. Então, é isso. Vá lá, conhece, se gostar, assine. Ok? Então, vamos lá. É, por uma pergunta. Você gosta das live streams do canal? Ou seja, você gosta de ver os vídeos ao vivo do canal? A grande maioria, que já esperava esse voto ser dessa forma, foi. Nunca assisti uma, mas quero ver. É porque nem todo mundo tem a oportunidade e não tá disponível naquele horário que tem a live stream. Então, a grande maioria disse que quer ver, mas não viu. E o segundo colocado é que já viu. Então, é... Ou seja, significa que eu tenho que fazer mais live stream, que o pessoal gosta. Então, apagou na hora que colocar o dedo. Apagou na hora que ele colocar o dedo. Última pergunta. Você quer ver vídeos de ESC para o canal? Essa cuspida foi federal agora. Você quer ver vídeos de ESC para o canal? Respondendo as suas dúvidas em um vídeo, a grande maioria, aproximadamente dois textos, parece, disse que sim. Eles querem ver vídeos de ESC. Para quem não sabe, os vídeos de ESC já existem há muito tempo. Só que eu parei porque a maioria do pessoal tá fazendo pergunta... É... Ridícula. Mas não era pergunta que eu não poderia responder. É pergunta que não é pra ser respondido em um ESC. Tipo, Drac, ensina a fazer um sistema de voo no RPG Maker? Drac, ensina a fazer um sistema de fome no RPG Maker? Cara, ESC não é de RPG Maker. ESC é pra você fazer perguntas relacionadas ao canal, a mim, a outras coisas que eu posso responder que não seja a respeito do tutorial. Então, é isso. Essas foram as perguntas. Lembre-se que eu deixei lá na votação uma parte pra poder você comentar qualquer coisa a respeito do que você quer que melhore no canal. E no caso, eu selecionei, eu li todas as perguntas. Não se preocupe, tudo que vocês digitaram eu li. Teve algumas que foram ridículas. Tipo, um cara lá votou assim, ó. O que é que você quer melhorar no canal? O que é que você quer que melhore no canal? O cara colocou lá. Cu. O cara quer ver o quê? O cara quer... Ele quer que eu... Ah, disse pra lá. Então, vamos lá. No caso, eu vou lembrar uma coisa. Teve muita gente que pegou e começou a elogiar o canal, dizendo. Cara, eu gosto muito dos seus vídeos. Continue, por favor. Eu não vivo com o seu canal. Aí, deu um montão de frases lá de apoio. Eu agradeço bastante vocês que fizeram isso. Mas, infelizmente, eu não vou poder ler suas mensagens. Porque, senão, eu teria que ler mais de 20 mensagens falando a mesma coisa. Então, no caso, mesmo assim, eu agradeço bastante vocês que fazem isso pra mim. É o que me motiva a fazer cada vez mais vídeos pra vocês. Então, agradeço bastante vocês que me apoiam até agora. E acompanham o canal há bastante tempo. E sempre viram o quanto eu estou sofrendo pra poder fazer esse canal. Então, vamos lá fazer as... Vamos ler as perguntas que vai interessar aqui na mudança do canal. Algumas pessoas falaram, muitas pessoas falaram. Mais interação com o público. Eu tinha muita interação com o público. Cada mensagem que o pessoal falava, eu respondia. Mas, graças ao Google Plus... Google Plus... Não tem como eu ver na minha caixa de entrada agora as perguntas. Ou seja, se alguém postou uma mensagem em um vídeo meu da semana passada, Eu tenho que ir lá no vídeo, acessar o meu próprio vídeo e ver lá a mensagem dele. Só que tem um detalhe. Não tem como saber se ele postou ou não. Eu teria que acessar a minha conta do Google Plus. Só que eu não gosto do Google Plus. Eu odeio o Google Plus. E eu não vou ser obrigado a entrar no Google Plus por causa que o Google quer que eu entre no Google Plus. Tudo bem. E, graças a isso, infelizmente, eu não estou mais respondendo todas as perguntas de todo mundo. Apenas do vídeo do dia. Exemplo, eu postei um vídeo hoje. Aí, quando for de noite, eu vou ver o próprio vídeo, ver se tem alguma mensagem nova. Aí eu posso responder. E, é claro, mensagens pessoais pra mim do próprio YouTube, eu também respondo. Se for uma coisa interessante, é claro. Se for uma coisa... Draco, deixa eu sair pro seu parceiro. É claro que eu não vou nem olhar. Próxima frase. Queria mais lives que você arranje uma namorada. Bem, pra quem viu o Draw My Life do canal, que foi contando minha história de vida, sabe o quão sofrida foi minha história. Mas, todas as oportunidades que eu tive a oportunidade de ter a namorada, era uma pessoa que eu não gostava. Ou, se não, era uma pessoa que já estava namorando com o meu melhor amigo. E se ela terminasse com ele, namorasse comigo, ia ser a maior sacanagem do mundo que uma pessoa podia fazer pra outra. Então, sim, eu já tive a oportunidade de arranjar uma namorada, mas não chegou essa vez. Eu nunca tive uma namorada! Mas, é, eu estou na luta. Um dia eu consigo. Quem sabe um dia ele apareça aqui um dia. Quem sabe. Ou nunca. Eu sou pessimista demais. Próximo. Ensinar a utilizar programas 3D, como o Plender, o Maya, o Unity 3D, o 3D Studio Max, e assim por diante. No caso, é uma coisa que eu já tentei fazer, mas eu não sei fazer modelagem 3D. É muito, muito complicado. Quem já tentou mexer, sabe o quão complicado é. Se eu for ensinar, é coisa básica, básica. Modelar, tipo, uma caixa, ou se não, uma xícara, ou se não, uma nave espacial, que eu já consegui fazer uma vez, mas não era nada tão bem feito. Que eu não consegui nem colorir. Infelizmente, eu não posso ensinar nada que eu não saiba. O que eu souber, eu ensino. O que eu não souber, eu não posso ensinar, né? Próximo. Fazer enquetes nos finais dos vídeos, para o pessoal votar qual será o próximo tutorial. Eu não poderei fazer isso. Por quê? Ele quer que eu faça, no final de um vídeo, uma enquete. Pessoal, então, votem aí. Qual será o próximo tutorial a ser feito aqui no canal? Opção número 1, opção número 2, opção número 3? Eu não posso fazer isso, porque a maioria dos meus vídeos são vídeos guardados. Ou seja, eu gravo 3 em uma semana, aí eu fico guardando esse vídeo durante 2 meses, às vezes, que nem já aconteceu comigo. Tem um vídeo meu que está aguardando há quase um ano aqui, para ser postado ainda. Só que eu não achei uma hora oportuna para poder postar ele. Porque é um tutorial besta. Então é isso, eu não posso fazer isso porque meus vídeos ficam armazenados. Não tem uma hora certa, assim. Só quando, assim, eu vou postar uma série, aí sim, eu tenho que ter um certo controle. Essa aqui tem que ser semana, essa na outra semana, essa na próxima, e assim por diante. Mas eu não posso fazer isso, infelizmente. Próximo. Drac, aqui é o Alchemist. Eu não sei quem é. E vejo que você toca alguns instrumentos e seria bem legal você fazer tutorial de música, de animes ou jogos. Eu tenho um teclado, mas nem toco. E se você souber ensinar a ler cifras e teoria musical, acho que você poderia explicar muito bem. Aí seria ótimo para aprender. Pronto. Isso é uma coisa que eu já pensei há muito tempo atrás. Muito tempo atrás! Bem, para quem acompanha o canal Cifra Club, sabe que lá tem tutorial ensinando a tocar algumas músicas. Uma guitarra, violão, cavaco. Pois é, lá ensina tocar alguns instrumentos. Aí no caso de embaixo, bem aqui mais ou menos, tem um espacozinho que mostra especificamente a nota que você tem que acionar. Ou seja, corda, números 3, casa 5. Aí você toca. Aí ele mostra direitinho no ritmo da música. Isso eu sei fazer na edição. Eu sei fazer. É muito simples. O problema é porque eu não sei a parte teórica de música. Eu já fiz curso de música, sim. Mas faz muito tempo eu tinha o quê? 15 anos. E eu já esqueci. Como é que se... Eu esqueci. Eu sei só o básico da teoria. Então eu não posso citar uma coisa que eu não sei tudo. Porque eu tenho que fazer algo perfeito. Infelizmente não é esse o caso. Quem sabe um dia uma musiquinha simples eu posso ensinar. Se o pessoal pede bastante. Mas por enquanto não. Não tem condição de fazer ainda. Próximo. Ensinar a utilizar programas de criação de jogos. Além do RPG Maker, é claro. Bem, eu só sei usar o RPG Maker porque eu utilizei bastante o RPG Maker durante 4 anos. Passava dia e noite usando o RPG Maker. Por isso que eu sei bastante usar. E no caso, se eu vou para outro programa que eu nunca vi, eu não vou saber usar. Eu tenho que estudar muito para poder saber utilizá-lo. E eu não tenho tempo para poder fazer isso. É como eu falei. Eu só posso ensinar uma coisa que eu sei. Se eu não sei, como é que eu vou explicar? Então é isso. Vamos para a próxima pergunta. Melhor. Próxima frase. Acabou. É bem. Era só isso que eu ia falar. Então, o vídeo foi longo, mas foi muito importante. Tudo o que eu falei até agora vai influenciar no canal demais. Então, esperem. Logo, logo terá a série de estruturação de sites. Você vai aprender a criar sites mesmo. Lembrando que criar site, cara, dá muito dinheiro. Você cria site para uma empresa, por exemplo, você ganha mais de mil reais por site. Então, se você aprender bem, se você dedicar bem na parte de estruturação de sites, pode seguir um emprego só nisso. Eu mesmo só não estou querendo me aprofundar muito para querer trabalhar em criação de sites. Porque eu gosto muito mais do YouTube. Eu fico mais feliz em fazer vídeo para o YouTube. Então, é isso. Em breve terá essa nova série, além das modificações do canal que eu expliquei já. Então, é isso. Até a próxima. Falou!